Asso Aí você passa o quê? Agora é lavagem Oi Isa Espera o Enzo Aqui o Enzo Oi Enzo Chegou Ai vem com a Isa de novo Olha aí Peguei ela na galinha Entrou Deixa eu ver aqui Olha ela lá Passou ali O Enzo é que interagia assim Não gosta de andar com ele Onde cabe o Enzo Onde cabe o Enzo Onde cabe o Enzo Onde cabe o Enzo Olha aí lá o Enzo Ela vai alcançar ele Ela vai alcançar ele Acho que é porque está procurando ele escorrega aqui Ele vem voltando Não é lá dentro Ele vem agachado Igual estou vendo Olha Há E aí E aí E aí E aí